Antes de iniciar o vídeo eu queria lembrar vocês aí de me apoiarem aqui na loja do Fortnite, tem bastante gente nova me apoiando e está me deixando muito, muito feliz, então por favor vem aqui, me apoia como criador, coloca meu código que é FAKE, clica em aceitar e pronto, você já vai estar me apoiando. E dessa vez eu não vou nem pedir like pra vocês nem nada, eu só quero pedir pra vocês compartilhar esse vídeo, beleza? Porque vocês estão vendo aí que eu tô voltando a postar vídeo, então eu preciso do apoio de vocês, eu preciso da divulgação de vocês, então mandem aí pros seus amigos e agora sim, bora pro vídeo. Salve galera, beleza? Aqui eu sou o FAKE, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo e galera, no vídeo de hoje eu decidi tá testando aí a resolução 4x3 aí no Fortnite e é a primeira vez que eu jogo depois de muito tempo, então eu realmente não tô acostumado e eu joguei muito, muito mal as partidas que estão aí pra vocês. Eu tive que colocar até umas duas ou três partidas porque eu não consegui ganhar nenhuma, me desculpem tá, o próximo vídeo eu prometo que vai ser melhor, infelizmente esse vídeo aí não deu. Vocês vão ver eu opinando, vocês vão ver eu errando bastante tiro, bastante build, mas ficou muito bom, ficou muito legal e valeu a pena a experiência. E outra coisa também é que em tela cheia não dá pra trocar resolução, né, só dá pra colocar essas 16x9, então eu tive que jogar em janela tela cheia. Isso fez eu perder muito, muito FPS, por isso que a qualidade desse vídeo tá um pouco estranha, porque se eu gravasse com mais qualidade, meu PC ia explodir. E ainda assim eu joguei muito lagado, tá ligado? Vocês podem ver aí que tem momentos que caem pra menos de 60 FPS. Mas enfim, espero que vocês gostem, agora eu vou parar de chorar e vou deixar o vídeo aí com vocês. Opa, tem gente aqui. Não, nossa, eu errei tudo. O cara ficou mó perdidão, tadinho. Eu tinha ouvido tiro, mano, de algum lugar. Opa! Mano, o cara tá buildando, meu Deus. Ah, parça. Nice. 3, 2, 1, pá! Ah, mano. Ah, mano. Nossa, mano. É muito estranho. Meu Deus, véi. É muito estranho, véi. Eu não tô conseguindo atirar direito por causa da sense. Minha amiga, olha lá. Que isso? O cara virou um... O cara é um sapinho? Nossa, mano. O cara é um sapinho, mano. GG. Hum, tem um cara em cima de mim. Ah, velho. Sério que o cara fez isso? Mano, eu vou atrás desse cara... Só porque sim, véi. Nossa, o cara ainda me bazucou, parça. Batei um kit aqui. Hum. Hum. Meu Deus, mano. Por que que você tá subindo tanto, cara? Nice. Mano. What the fuck? O cara é o que você tá subindo tanto, cara? Bom Acho que é isso Acho que não sobrou ninguém aqui Caramba Que isso vei 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 No Boa Boa Uh, ele tem um cara aqui Valei, tem um Nice Nice Opa Top Top Ah, mano É muito ruim jogar com essa resolução aqui, véi Uh, o cara colocou trap no último segundo, véi Só que ele não fechou nada, não entendi Nice 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 Nossa, eu tomei sem material na real Nice 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 Nice